E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, só que eu tô um pouco pensativo. Isso mesmo, eu tô um pouco pensativo porque... Mano, vocês sabem que eu tô morando aqui nessa casa? Essa casa aqui já tem quase um ano, sabe, que eu tô morando aqui. E muita coisa aconteceu nesse tempo que eu tô morando nessa casa. Pra quem não sabe, eu moro nessa casa sozinho. Na verdade nem tanto, eu tenho o cachorrinho ali, o Jack. Não, olha com essa cara, só porque você tá aí atrás do portão, eu vou te liberar. Vem cá, vem, 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 vem. Aê rapaz. E eu andei pensando aí galera, em muita coisa, sabe? Eu tava lendo também alguns comentários de vocês. Então eu pensei que eu poderia fazer esse vídeo porque eu preciso falar um pouco com vocês. Porque eu vejo que tem vários comentários e muita coisa também comigo que acontece. Não é isso, é isso né, que tá aqui na cabeça. Que eu acho que eu preciso revelar aqui pra vocês o que que eu tô pensando. Eu não vou parar aqui na frente da câmera e falar porque eu não consigo desabafar desse jeito. Eu preciso da minha moto. Essa moto aqui, minha xijota. Vamos pegar ela? Vamos dar uma volta que eu vou conversar com vocês. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Pra você aí ó, que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal. Não esquece de passar no meu site, que tá aqui ó, no primeiro link da descrição. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a xijota. Vamos dar uma volta porque a gente precisa conversar aqui um assunto sério. E bem sério né, por sinal. E bom, eu vejo que tem muita gente aí que comenta aí a respeito da casa né mano. Como eu falei pra vocês, já tem quase um ano que eu tô morando sozinho né. Quase um ano. O Jack tá aí com nós também né. Nosso cachorrinho lindo, fofo, maravilhoso. E galera, sério, eu tô começando a pensar assim, na possibilidade de voltar a morar com a minha família, sabe? Muita coisa estranha já aconteceu ali naquela casa. Vocês que acompanham, vocês sabem, porque vocês já viram que tipo, já rolou uns negócios sinistros ali. Essa manhã mesmo, eu acordei, era mais ou menos umas seis e meia da manhã. O Jack tava latindo, tipo, pra porta, tava latindo pro nada, sabe? E eu achei que fosse alguém terfonando né, quando terfona o Jack começa a latir, sabe? E mano, eu abri a porta o Jack saiu correndo, descendo a escada. E foi ver, tá ligado? Não tinha nada, tinha nada. É, em casa é muito normal, acontecer as coisas e tipo, não ser nada. Aconteceu um barulho, porta fechar sozinha, porta abrir sozinha, porta trancar sozinha, Porta da sacada já me trancou pra fora. E tipo, isso dá um pouco de medo. Dá muito medo. Mas tipo, não é o principal motivo de eu estar falando isso com vocês. Eu vejo que tem uma galera que comenta aí nos vídeos, que não gosta mais dos vídeos que eu faço dentro de casa. E tal, que os vídeos na casa, é... Pra me mudar, pra me trocar de casa e tal, sabe? Só que, mano, a casa que eu moro é alugada, né? Não é minha. E o aluguel dela, tipo, não é barato. O aluguel da casa não é barato. Por quê? Vocês veem que a casa tem uma piscina, tem um espaço, tem uma garagem grande, né? É uma casa da hora. E pra mim, pra uma casa melhor, não... Tipo, não vale a pena gastar mais do que você pode, né? Vou pegar e vou fazer um corte de giro desse viaduto aqui, peraí. Pronto. Mudar pra uma casa mais cara, é pedir pra eu pagar mais conta, né? Eu vou ter que pagar mais conta, vai ficar mais cara as coisas. E talvez eu possa acabar me dando mal por causa disso. Né? Posso acabar me dando mal por causa disso. Peraí, viaduto de novo. Não tem jeito, né, gente? Calma aí. Meu Deus do céu. E, mano... Do que aconteceu? O vizinho não gosta de mim, sabe? Eu postei um vídeo aí mostrando no canal que o vizinho me ameaçou. Tem uma galera que, tipo, me xingou, sabe? Ou seja, eu tô completamente fechado dentro de casa. Eu não posso mais, tipo, mostrar nos vídeos o que acontece. Tá só eu e o Jack, eu tô longe da minha mãe, do meu pai. Me dá saudade. Isso tá chato, sabe? Tá começando a ficar um pouco ruim. E eu não sei não, meu parceiro. Tô disposto, tipo, a voltar a morar com a minha família. Qualquer momento, eu não tô nem aí, tipo, se a casa que minha mãe mora não é melhor que essa. Isso aí pra mim não importa, não. O que importa pra mim é pegar e tá lá no meu computador e minha mãe falando na minha orelha. Né? Isso é muito mais da hora do que morar sozinho. Você mora sozinho, você dá um rolezinho, você faz um rolezinho, né? Você tem uma bolivacidade. Só que, é igual a o que a gente tá falando. Sozinho. Tá sozinho. Né? Tá ali em casa. Tem até outros quartos. Tem mais, eu acho que, dois quartos. Mais dois quartos. Um deles tá ocupado pela loja, né? Loja 021. Se você não tem sua camiseta ou sua blusa, no primeiro link da descrição. Um quarto é só da loja. Porque fica lá umas roupas, fica lá umas caixas e tal. Que é tudo pra ser enviado, né? Pra vocês aí que compram. E o outro quarto é o quarto assombrado. Né? Que é o quarto que só... Eu já pensei na possibilidade, sei lá, de chamar alguém pra morar comigo. Não sei, mano. De repente pode até ser legal, sabe? É que, mano, ficar sozinho em casa tá tenso, galera. Tá tenso. Tô pensando sinceramente em fazer isso. É... Não sei o que vocês acham. Quero que vocês comentem aí. Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Sabe? Eu me importo muito com o que vocês falam. É... Até porque esses comentários negativos acabam me deixando pra baixo. Me deixa pra baixo, sabe? Me deixa muito pra baixo. É... Hoje eu li um comentário no canal de um cara. Tipo, que acabou com o meu dia, sabe? É, é, tenso. Quando eu falo, ah, comenta, é baixo que eu vou estar de olho em todos os comentários. Eu tô de olho, entendeu? E... Sei lá. Mano, é complicado, sabe? Morar sozinho. Achava que era uma coisa, mas talvez seja outra, né? Talvez é bem diferente. Então vocês pensam duas vezes aí. Antes de sair de casa. Você que é novo, fala, ah, eu odeio minha família. Eu vejo que tem bastante gente que... Que briga com os pais, já quer sair de casa. Mas não faça isso, velho. Melhor coisa é você estar perto do seu pai e da sua mãe. Sério. Melhor coisa. Eu acho que uma das melhores coisas também é estar ouvindo um vídeo com áudio bom, né? Porque o microfone tava horrível. E agora o microfone ainda tá zero de novo. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora tá dando pra ouvir o ronco do xixotão. E tá dando pra ouvir minha voz. Sério, tava muito zoado. Tava muito zoado. E depois que eu mudei também, eu vi que muita coisa mudou, sabe? Muita coisa mudou. Tipo, os motovlogs mudaram, né? Eu tava vendo meus vlogs. Meus vlogs melhoraram muito. Muito, muito mesmo. O cara falar que não melhorou, tá errado. Salve! O cara mandou um salve ali, um salve. Mas o cara ver os vlogs e falar que não melhorou, mano, tá errado. Porque melhorou muito, muito, muito. Eu gravava igual uma estata dura na frente da câmera, sabe? E hoje não é mais assim. Hoje a gente melhorou bastante a pegada. Melhorou muito, muito, muito. Tá o trânsito aqui, né? Só que a Males que vem pra bem, né? Tipo assim, eu deixei minha família e tal. Tenho contato com eles. A gente se vê semanalmente. Toda semana a gente se vê umas duas, três, quatro vezes por semana. Eu, minha mãe e meu pai. Graças ao canal, eu consigo ajudar a minha família. Consigo ajudar a minha família. Só que ficar longe é difícil, filho. É difícil, filho. É difícil o bagulho. Só não é mais difícil que passar nesse corredor aqui, ó. Passei. Caramba, o negócio aqui tá louco, hein? Dá pra meter um... Dá pra meter um acelero no corredorization aqui, rapaziada. E a câmera? Você tá como? Você tá gravando? Ó, um camaro branco ali. Ó, que da hora, hein, mano? Bonito, hein, mano? Bonito o camarão branco, hein, véi? Nossa senhora, hein? Pena que a XJ dá um pau. XJ! XJ anda demais, filho. Você vai. Ó, chama reduzida. O negócio já veio estralando tudo, mano, irmão. E foi do lado da minha família, né, mano, que a gente conquistou essa moto, que a gente conquistou muita coisa, conquistou o canal, conquistou vocês. Eu sei que às vezes as gravações podiam ser um pouco mais simples, né, na casa mais simples. Só que também eram legais, mesmo sendo duro, igual uma estátua na frente da câmera. Igual eu falei pra vocês, eu era muito ruim de vídeo. Muito ruim. O que eu era bom era pra levar a multa, né, porque até hoje eu tenho umas multas aí pra pagar. É, até hoje tem multa pra pagar aí dos rolês das antigas. Muita gente fala, ah, que você não faz isso, faz aquilo, mano. Eu fiquei traumatizado depois que prenderam a XJ naquela blitz lá, sabe? Nunca mais eu andei igual andava antes, mano. Prenderam a moto, tomei ponta na carteira, tive que pagar a multa, sabe? Nessas épocas aí o canal era bem menor, o canal, tipo, pagava menos, né? E nessas épocas aí levar a multa era praticamente andar pra trás, né? Ah, você levou a multa, prejuízo pra você, prejuízo, tá ligado? Mas, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou esperar que vocês comentem também, porque a opinião de vocês, igual eu falo, é muito importante, é mais importante até do que a minha se bobear. A opinião de vocês é muito, 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 muito importante. Eu virei contramão aqui, nós já levamos a multa, né? O que é contramão, por quê, parceiro? Oxe, eu só vi a faixa desse lado aqui, ó, desse lado não tem, achei que não era não. Mas, enfim, eu quero que vocês deixem um comentário de vocês, por quê? Porque eu vou estar analisando, sei que vai ter comentário que vai querer me deixar pra baixo, né? Igual eu falei, mano, tipo, tá tenso, tá tenso, meu filho, tá tenso. O YouTube mudou muito, mudou muito, 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 muito mesmo. Tipo, agora, galera, no YouTube tem uma página gigante de regras, que, se vocês quiserem, qualquer hora eu falo pra vocês o que que rola aí no meio dessas regras, vocês vão entender o porquê que, tipo, muito conteúdo mudou aqui no YouTube. Eu, como, tipo assim, quando eu estudava, fazia faculdade, comecei a trabalhar, eu corria muito atrás de estudar as paradinhas que eu trabalhava, para me ser bom no meu trampo e conseguir crescer, né? Conseguir ser promovido e tal. E hoje, tipo, eu penso da mesma forma, né? Eu pego e leio essas paradas aí do YouTube. E não é pouca coisa. E aí eu fico com tudo na cabeça, fico com tudo na cabeça, sabe? E algumas coisas são complicadas, por exemplo, assim, atividades perigosas. Por exemplo, moto é perigoso. Se for ver a regra do YouTube, não vou poder gravar com a moto, né? Porque alguém pode pegar uma moto, andar também, não precisa nem andar igual eu, cair e se machucar, né? Se for ver a conta de diretriz. É complicado. Mas isso é pra outro dia, outro dia a gente fala disso, sabe? Outro dia a gente conversa sobre esse assunto. Bom, agora, meu amigo, eu vou fazendo o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa o like aí que vai estar me ajudando grandão, né? E deixa o like aí que ajuda muito mesmo. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima em É Nóis. Valeu, é... Fui! 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 Tchau, tchau.